O pre-kit da Juliette, com parceria com a Morana, está uma graça, de lindo, a Morena mostrou cada detalhe, das joias, em seus stories, e surpreendeu a todos, nos detalhes, cada uma mais perfeita, que a outra, a Juliette que já, tinha falado dessa grande marca, agora já está com tudo pronto, para vender horrores, você não o acha? Deixe aqui nos comentários, se você gostou das peças, e me conta de qual cidade, está assistindo a esse vídeo, a Bonita merece todo esse sucesso, pois é muito esforçada, e ama ajudar a família, então é isso, vou ficar por aqui, um grande abraço e até a próxima! Olha que linda, olha o que chegou aqui em casa, o meu pre-kit, com a Morana, vamos lá, tcharam! Que linda, minha gente, que capricho! Olá Ju, escolher você para assinar a nossa campanha, nos trouxe muita alegria, tivemos a oportunidade de mergulhar na sua história, e desde então, sentir que também fazemos parte dela. Obrigada por se envolver de forma tão genuína neste projeto, você é muito mais do que a gente esperou, foi incrível! Ai, que linda! Ai, isso aqui não tem preço, minha gente! Vou responder as expectativas, ou superar as expectativas das minhas marcas, fico muito feliz! Agora deixa eu mostrar, tá preenche aqui, e aqui um dos looks que eu escolhi, com todo cuidado do mundo, deixa eu ver qual é esse. Ah, tem a lança, tá todo mundo, tava todo mundo procurando assim que eu divulguei a parceria, olha que coisa linda! E é o símbolo do nosso clip, da nossa música Sai da Frente, que bateu o primeiro lugar hoje em Portugal. Quero ver todo mundo usando, viu minha gente? Esse aqui eu amo, eu tenho uma foto belíssima com esse. Olha que linda! Vem essa bolsa, coleção Dualidades, Morana por Juliette. Essa campanha tem todo um conceito, minha gente, falando sobre todas as mulheres que nós podemos ser, todas as nossas facetas. E aí vem essa bolsa, tipo mochilinha, uma alça de correntaria, que você pode usar. Dentro dela, vem um kit, um look que eu vou mostrar, e uma vela. Eu tô apaixonada por vela. Será que tá muito chique, cheirosa. Aí vamos pro kit, vela. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto